A pista mais agitada vira o melhor CD CD Boate Deitona É uma melhor Que a outra Produzido pelo DJ Gadu Esta combinação perfeita CD Boate Deitona 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 Porque a vezes a felicidade Estou rapido e depois se não vai Dizem scusa, tchau, salve de fora Quando é uma dona que não se está Eppure a me não me vai, não me vai Sai distrarme e fa a sua espesa Não, não me vai, fai bene E poder não conviene, não me tienta a tene Não, não me vai Se cade um pelo, que rola e gelora Não, não me vai, não me vai Da noite e depois vado em giro Como se fosse um vampiro Que estou em cerca de amor Por culpa eu do teu nome E as senhoras mais bonitas Me dão as caramelo E tu que me dices, aspetta Que vado troppo de fredda Porque a vezes a felicidade Estou rapido e depois se não vai Dizem scusa, tchau, salve de fora Como é uma dona que não se está Eppure a me não me vai, não me vai Sai distrarme e fa a sua espesa Não, não me vai E fai bene E poder não conviene E me tienta a tene Não, não me vai Se cade um pelo, que rola e gelora Não, não me vai Não, não me vai Eppure a me não me vai, não vai Sai distrarme e fa a sua espesa Não, não me vai E fai bene E poder não conviene E me tienta a tene Não, não me vai E se cade um pelo Crala o céu Tira o céu, tira o céu, tira o céu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Everybody started, let the music flow If you wanna play, should I say or should I go? Should I go, should I say or should I go Should I go, should I say or should I go Should I go, should I go Should I go, should I go, should I go, should I go Should I go, should I go, should I go, should I go Should I go, should I go, should I go Should I go, should I go, should I go 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 Should I go, should I go, should I go Should I go, should I go, should I go Should I go, should I go, should I go Should I go, 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 should I go Tchau. 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 Was our love not strong enough To keep us going on? Tell me what I did wrong! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Check this out A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL This should be played at high volume A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei o que aconteceu Mas eu sei por que nós chamamos Mademoiselle, não chance Tu me promets 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 Tchau, tchau. Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Seu guardo, cê não pode me prender É só um fino que eu acabo de comer Se chegou tarde, o que posso fazer? Sou de menor e cê não pode me bater Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Seu guardo, não cheira minha mão Sou seu amigo, agora preste atenção A folha é boa, é erva fina Fumo na boa, só pra pegar as menina Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Seu guardo, não sou ladrão Passei de anos sem recuperação Enquanto isso eu vou descendo a minha lomba Andando de skate, estourando a minha bomba Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Seu guardo, não cheira minha mão Sou seu amigo, agora preste atenção A folha é boa, é erva fina Fumo na boa, só pra pegar as menina Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Amor, tô indo no shops Tudo bem amor, eu te levo Mas eu já chamei o motoboy O que? O meu vizinho tá de antena ligada Era um tal de motoboy A mulher dele já não anda mais com ele Só anda de motoboy E no almoço quem a leva pra comer É o tal do motoboy E no final do expediente Quem a pega é o tal do motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto Que a cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói A cabeça dele dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói Por causa do motoboy A cabeça dele dói E quando ela vai às compras Ela chama sempre o mesmo motoboy E vai na feira, vai no shops No mercado, juntinho do motoboy É de segunda a sexta-feira na garupa desse tal de motoboy O engraçado é que ela sai e chega com o mesmo motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, 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 a cabeça dele dói Esse é o cacau com ele, por fora, roda a Bahia Dói, 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 por causa do motoboy A cabeça dele dói Meu vizinho tá de antena ligada, é no tal de motoboy A mulher dele já não anda mais com ele, só anda de motoboy E no almoço quem a leva pra comer é o tal do motoboy E no final do expediente quem a pega é o tal do motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 por causa do motoboy A cabeça dele dói, 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 dói Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 por causa do motoboy A cabeça dele dói Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 por causa do motoboy, a cabeça dele dói Eu tinha apenas oito anos quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava e até me matriculei na escola onde ela estudava E foram muitos anos felizes e sorrisos e amizade até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo naquela linda boca e ela correspondeu E meu mundo girava e eu nem acreditava que a perua era tão bom Minha juventude brotava e eu me apaixonava pela vida e por meu som E aí veio o dia a dia e o meu sonho crescia de viver com ela pra sempre O dia inteiro estudando, trabalhando e cantando pra ter dinheiro pra gente E quando eu já me formava de repente ela veio e falou na minha frente Eu não quero mais ficar contigo amanhã Talvez te ligo, quero ser independente DJ Catu E meu mundo explodiu O dia veio o mar de água fria e congelou meu coração Não tem onde me escondo Eu só sei ficar com o povo junto com meu violão Mas veio minha mãe de manhãzinha Me gritou pra levantar e eu acordei assustado Contei o que havia sonhado Contei o que havia sonhado Ela veio do meu lado e sussurrou no meu ouvido Toma seu moleque, otário Trabalha, ganha salário Pra gastar com aquela vaca Agora tá ali jogado Eu já tinha te avisado E você me ignorava Agora estou mesmo sem nada Sem minha mãe, sem namorada Desprezado e carente Já tentei até o seminário Vou completar meu calvário Só falta ser presidente